Em qualquer cidade, em qualquer país, há uma instituição mental ou casa de recuperação. Você pode tentar qualquer um destes. Dentro delas havia 2.538 objetos. Mas 2.000 destes foram perdidos. Os 538 restantes jamais devem ser reunidos. Jamais. Essas histórias foram recolhidas de diversas fontes, muitas das quais são no mínimo questionáveis. Mas todas elas seguem um padrão semelhante. Elas revelam um conto de uma série de objetos que, quando reunidos, trarão consequências terríveis, cujos detalhes levariam a maioria das pessoas à loucura. A veracidade das histórias está sempre em questionamento. E é exatamente dessa forma que deve ser. Ninguém realmente sabe se esses objetos são reais ou se há de fato um determinado número de objetos que existem no mundo e anseiam para um reencontro com suas outras partes. Especulações correm à solta. Parte do que torna os portadores uma história tão atraente é a possibilidade de que qualquer pessoa, até mesmo você, poderia entrar em uma instituição mental, pedir para visitar um portador e ser forçado a passar por um teste de poder para obter tal objeto. Alguns dos portadores colocaram suas próprias histórias, somando-se o mistério de uma série já estranha e inquietante. Este site é apenas um arquivo. Os próprios portadores saltam ao redor dos horizontes do mundo e da sabedoria desde tempos imemoráveis, e os objetos estão inquietos por sua reunião. Esses objetos, ao mesmo tempo tão poderosos e temíveis, não têm a capacidade de se reunir por vontade própria e dessa forma provocam uma necessidade em certos indivíduos. Essas pessoas se tornam candidatos, seekers, buscadores. Estes seekers têm buscado frequentemente esses objetos pelas seguintes razões. Obter poder através dos objetos, buscam a reunião ou a separação dos objetos. Seus objetivos são conhecidos por sofrer alterações conforme o que experimentiam e muitos desses seekers se transformam em monstros ou vilões. Só podemos esperar que algum Seeker com um coração puro e justo prevaleça sobre esses inimigos. Talvez a razão pela qual você veio parar nesse site, caro ouvinte, seja porque os objetos estejam te chamando. Você vai responder a esse chamado? Em qualquer cidade, em qualquer país, vá a qualquer instituição mental ou casa de recuperação onde você possa entrar. Quando você chegar à recepção, peça permissão para visitar alguém que se autodenomina o Portador do Fim. Um olhar como o de criança com medo correrá através da face dos trabalhadores dali. Então, você será levado a uma cela no prédio. Ela estará em uma seção oculta e profunda do edifício. Tudo que você ouvirá será apenas o som de alguém falando sozinho, ecoando pelos corredores. É uma língua impossível de se entender. Mas fará com que sua alma sinta um medo inexplicável. Caso a voz pare de falar a qualquer momento, pare e rapidamente diga em voz alta. Gostaria de dizer que estou apenas de passagem. Se o silêncio persistir, fuja imediatamente. Corra. Não pare por nada. Não vá para sua casa. Não fique em uma pousada. Se mantenha sempre em movimento. Durma apenas quando seu corpo caiu de exaustão. Você saberá se escapou assim que acordar. Mas, se a voz na sala voltar depois de você pronunciar aquelas palavras, continue. Ao chegar à cela, tudo o que você verá é uma sala sem janelas. Com uma pessoa em um dos cantos. Falando em uma língua desconhecida enquanto segura algo. A pessoa responderá apenas uma pergunta que você deve fazer. O que acontece quando todos os objetos se unem? A pessoa então olhará em seus olhos e responderá as suas perguntas em detalhes horripilantes. Muitos ficariam loucos nessa cela. Outros desapareceram após este encontro e não se sabe quantos continuaram vivos. Mas a maioria delas sempre faz a pior coisa. Que é querer olhar para o objeto que a pessoa carrega. Você vai querer olhar também. Mas fique avisado. Se você olhar, sua morte será cheia de crueldades e horrores inexoráveis. Sua morte estará naquela cela. Nas mãos daquela pessoa. O objeto na mão dessa pessoa é o primeiro objeto dos 538 restantes. Eles nunca devem se reunir. Nunca. Em qualquer cidade. Em qualquer país. Vá a qualquer instituição mental ou casa de recuperação que você possa entrar. Quando chegar à recepção, peça permissão para visitar uma mulher que se autodenomina... A portadora do início. A portadora do início. Um pequeno sorriso atravessará o rosto da recepcionista como se dissesse... Seu tolo. Você então será levado para um longo corredor. Tão longo que você pensará que irá levá-lo para o outro lado de fora do prédio. Entretanto, por causa das claras violações das leis do espaço e física, este corredor irá guiá-lo para o coração da instituição. O corredor estará sempre silencioso, mesmo que você tente fazer qualquer barulho. Gritos morrerão antes de saírem de sua boca e passos serão abafados. Ao invés de falar, seu guia apontará para uma porta. Atrás dessa porta estará uma sala confortável, preenchida com um perfume prazeroso, porém indefinido. No centro dessa sala haverá uma linda mulher. Com seus braços em uma posição de como se carregasse alguma coisa, embora estejam vazios. A sala será tão silenciosa quanto ao corredor que te levou até ali. Até então que você faça uma única pergunta. Por que esses objetos foram separados? A mulher então irá te explicar, em detalhes excruciantes, todo o evento horrível da história. Toda a luta, toda a guerra, todo o estupro, todo o assassinato. Nenhum pedaço da história do universo escapará de suas orelhas. Quando ela terminar, tudo voltará a ficar silencioso e você estará livre para ir embora. Agora, depende de você o que fará com toda essa informação. Aquela mulher é o segundo objeto dos 538. Depende de você se eles devem ou não se reunir. Em qualquer cidade, em qualquer país, vá a qualquer instituição mental ou casa de recuperação onde você possa entrar. Quando chegar à recepção, peça para visitar uma pessoa que se considera o portador da eternidade. Um suspiro escapará do funcionário enquanto olha para você com uma profunda piedade. Então, você será levado para um lance de escadas que parece que levará ao porão do lugar. Mas não vai. Ao que você vai descendo cada vez mais fundo no centro da instituição, você começará a ouvir eco de gritos. A primeira instância, eles serão inaudíveis como se originassem de algum lugar à distância. Mas enquanto você aproxima do final da escadaria, perceberá que os sons começaram a ficar cada vez mais altos e tenebrosos. Tão altos que logo abafarão qualquer outro som do local. Tal som será logo tão insuportável que você desejará arrancar suas orelhas para se livrar dele. Resista a esse impulso. O funcionário, que de alguma forma suporta essa cacofonia, lhe mostrará uma porta. Sutilmente, ele destrancará a porta e vai embora, deixando você sozinho no escuro e barulhento corredor. Esta será sua última chance de fugir. Se decidir continuar, abra a porta. O som ensurdecedor vai parar na mesma hora, deixando seus ouvidos tinindo. A sala que você entrará, estará coberta na mais profunda escuridão, consumindo tudo, exceto a parede oposta no fim da sala. Lá, preso a esta parede, estará uma figura macilenta coberta de marcas de chicotadas recentes. Ele vai encarar você diretamente com um sorriso maníaco no rosto. Não parecendo se importar com os cortes e com um bisturi enfiado em seu peito, a única forma de se livrar de sua aparência obscura é perguntar Quem criou os objetos? Ele começará a rir, de forma que lembrará os espasmos de agonia de um animal moribundo antes de te responder a pergunta. A história dele será a pior que você terá ouvido em sua vida. Abaixo dos conceitos primitivos de dor e morte, procurará no fundo de toda a essência do mal. Aqueles de mente fraca ficarão loucos só de ouvi-la. Quando ele terminar, você poderá livrar o homem de seu terrível fardo. Remova o bisturi de seu peito e ele tremerá de agonia uma última vez antes de ficar em silêncio. Para sempre. Aquele bisturi é o terceiro objeto de 538. Depende de você se o resto deve ser protegido ou destruído. Em qualquer cidade, em qualquer país, vá para qualquer instituição mental ou casa de recuperação onde você possa entrar. Quando você chegar à recepção, peça para visitar alguém chamado de O Portador do Nada. O recepcionista o olhará com um olhar de puro nojo, então o levará para um edifício separado que parece ser muito velho, totalmente de madeira. Lá dentro terá um corredor aparentemente interminável que excede em muito o comprimento deste pequeno local. O corredor é completamente silencioso. Tentar fazer qualquer som no momento errado é um grave erro e lamentável. Você vai notar as luzes no corredor ficando mais e mais brilhantes eventualmente. Seus olhos serão ofuscados pelo seu brilho. Se em algum momento as luzes se apagarem, grite rapidamente. Não! Pare! O que você está fazendo é errado! Enquanto retorna correndo. Se as luzes não retornarem a acender, não pare. Volte para a porta pela qual você entrou. Ela ainda deve estar aberta. Espero que esteja perto o suficiente para que o corredor não se feche em você. Se isso acontecer, uma eternidade no inferno seria preferível a passar tudo o que você irá sofrer. Se as luzes se acenderem novamente, continue andando pelo corredor. No final do corredor, encontrará uma sala. O recepcionista abrirá a porta para você enquanto ainda o olha com nojo. Virará as costas e irá embora, deixando-o sozinho. Dentro da sala, verá uma mistura louca de cores, dispostas em várias formas, transpassando o movimento. Você não deve se distrair com elas, pois no centro da sala, parada lá, está uma jovem, completamente nua, tatuada. Banhada em sangue e amaranhada por trás de tiras de pele e restos humanos. E é melhor que não mova seu olhar do rosto dela. Não gostaria de saber o que acontecerá se você tirar os olhos de seu rosto, nem que seja por um breve momento. Concentre-se em seu rosto e a pergunte. O que eram os objetos quando eles eram apenas um? Ela vai te olhar nos olhos, te falar a resposta em detalhes incríveis. Será diferente de tudo que você já ouviu falar, deixando-o à beira do êxtase e agonia. Não é incomum para uma pessoa se perder na euforia, mas você não deve se deixar abalar. Você deve tomar cuidado mais do que especial para não olhar para a tatuagem em seu peito. Sua mente vai tentá-lo a olhar para ela, mas você deve resistir, porque se você ceder e olhar, ela o esfulará vivo e adicionará sua carne mutilada ao seu corpo e você ficará preso a ela, plenamente consciente, por toda a eternidade. A pele tatuada em seu peito é o quarto objeto dos 538. Eles desejam ser um de novo, mas não devem. Em qualquer cidade, em qualquer país, vá para qualquer instituição mental ou casa de repouso onde você possa entrar. Quando chegar à recepção, feche os olhos e peça para visitar alguém que se chama o Portador da Luz. Você será levado a uma única porta que dá para um longo corredor. A porta será aberta. Abra seus olhos. O corredor é totalmente escuro, porém, ele é estreito o suficiente para que você possa sentir as paredes com os braços estendidos. Oriente-se e siga em frente. Se a qualquer momento, durante a sua caminhada pelo corredor, toda a escuridão for subitamente extinta por luz, feche os olhos imediatamente, dê meia volta e faça seu caminho de volta para a porta de onde você entrou rapidamente. Se seus olhos ficarem abertos por mais de um segundo, o que você verá o fará que arranque seus olhos instintivamente. Se, por outro lado, as luzes ficarem acesas por tempo suficiente para que você possa chegar ao fim do corredor onde a outra porta, a luz se extinguirá. Olhe para baixo. Se você puder ver alguma luz escapar por entre a fresta da porta e o chão, fuja imediatamente, pois o que você procura não está lá. Se houver nenhuma luz passando por esta fresta, gire cuidadosamente a maçaneta da porta e entre. A sala é quase um breu total. Não há nada iluminando além de uma única vela em seu centro. A luz fraca que a vela emite irá revelar o entorno de uma figura encapuzada e imóvel. Há apenas uma pergunta que ele irá te responder. O que pode nos proteger desses objetos? Diga mais alguma coisa e o homem arrancará seus olhos e o forçará a tomar seu lugar sob o manto de toda a eternidade. Se você fizer a pergunta adequada, um grito lancenante preencherá o vazio da sala e uma série de luzes iluminarão o quarto, revelando imagens dos pensamentos mais terríveis, fantasmas e memórias vividas por mentes sensíveis ao longo da história. A maioria das pessoas não consegue lidar com o que está vendo, deixando-os violentamente insanos ou parecendo-os imediatamente à vista de tais horrores. Você deve de alguma forma conseguir sobreviver à provação. O homem encapuzado se aproximará lentamente e colocará as mãos na sua cabeça e aproximará do seu rosto ao seu. Olhe fixamente em seus olhos vazios, pois se você olhar para qualquer outro lugar, você será preso nesse quarto, para sempre e esquecido pelo próprio tempo. Não vire para olhar como ele abre a sua mão direita e coloca um pequeno objeto redondo na palma da sua mão. Quando esse objeto tocar a sua mão, você vai encontrar-se capaz de ignorar até mesmo as mais terríveis agonias, a menos que você deseje obter algum dos outros objetos. Então, se esse for seu objetivo, a dor que sentirá vai vir muito além de qualquer sofrimento mundano. Saiba que mesmo este novo poder não será capaz de ajudá-lo a lidar com as imagens terríveis que testemunhou naquele quarto. Elas atormentarão por toda a eternidade. O olho que foi colocado em sua mão direita é o quinto objeto dos 538. O despertar começou. Eles não devem ser levados juntos. Em qualquer cidade, em qualquer país, vá para qualquer instituição mental ou centro de reabilitação que você puder entrar. Quando você chegar na recepção, peça para visitar alguém que se autodenomina a portadora da canção. Você será então guiado por uma longa escadaria em espiral, mais alta do que o prédio poderia abrigar. No topo da escadaria, há uma porta. Quando você abrir a porta, uma onda súbita de calor irá emanar do corredor atrás dela. Siga em frente por esse corredor. Enquanto você anda, o ar ao seu redor se tornará cada vez mais gelado. Quando você sentir totalmente em volta por gelo, deve permanecer perfeitamente imóvel. Ficar em silêncio e ouvir. Se após alguns segundos você ouvir um bebê chorando, dê meia volta e corra. Nenhum mal irá lhe acontecer, mas o choro da criança irá te seguir aonde quer que você vá. Se você ouvi-lo pelo resto da vida, considere isso como sorte. Se e quando ele parar, seu primogênio irá morrer. Se você não ouvir um choro de bebê, espere até que o corredor se aqueça novamente e prossiga para o final da porta. E entre. O quarto estará mergulhado em uma luz verde. No centro, haverá uma velha senhora, girando a manivela de uma caixa de música silenciosa. Suas pernas foram ambas decepadas na altura do joelho. Quando você falar com ela, você deve olhar em seus olhos. Ela esconde uma lança, feita com os ossos de suas pernas. Quebre o contato visual e ela irá te empalar e te deixar sangrando até a morte em agonia aparentemente sem fim. Ela responderá a apenas uma pergunta. Qual era a canção que os objetos costumavam tocar? A velha começará a cantar em uma língua que não pertence a esse mundo. Sua melodia será a mais bela que você terá ouvido. Trazendo paz e serenidade a sua mente, corpo e alma. Você se verá imaginando vividamente um bando de crianças despreocupadas, brincando e cantando. Tão inocentes quanto poderiam ser. E dentro de minutos, a cena tomará uma sinistra reviravolta. As crianças começaram a brigar entre si e o conflito irá rapidamente alcançar as formas mais brutalmente letais de violência que você possa conceber. Eles irão empalar uns aos outros com pedaços de madeiras, se desmembrar usando pedras afiadas e até mesmo arrancar a carne dos ossos com as mãos nuas. Você testemunhará essas crianças. Agora, nada além de cópias esfarrapadas de si mesmas, espalhadas pela morte e destruição de uma forma mais horrível do que você poderia imaginar por conta própria. Você verá um garotinho nu, encharcado de sangue, cantando com prazer enquanto corre por um deserto infernal, perseguido por monstros indescritíveis. Eles o alcançarão e o destruirão completamente. E a canção continuará brotando de seus lábios retalhados o tempo todo. Ainda assim, inexplicavelmente, você permanecerá calmo e pacífico, mesmo assistindo a toda brutalidade inenarrável. Quando essas horríveis visões cessarem, você sentirá uma dor intensa o apunhalando no peito. Sentirá seu coração a ponto de explodir. Não deixe que a agonia quebre seu foco. Não desvie o contato visual com a velha. A menos que você queira um destino tão horrível que faça um coração explodindo parecer adorável. Se você mantiver o olhar firme, a dor eventualmente irá cessar. A mulher irá se levantar com seus olhos fixos ainda nos dela e lhe entregará uma caixa de música. A caixa de música é o sexto objeto dos 538. Quando sua música tocar de novo, todos irão se reunir. A CIDADE NO BRASIL